Bom, vamos dar início à entrevista do treinador Cleiton Lima com a partida contra o Corinthians. Pergunta do Kim Ribeiro, do Assofis TV. Boa noite, professor. Qual análise o senhor faz dessa partida, dessa derrota, infelizmente, para o Corinthians hoje na Vila do Inglaterra? Bom, é clássico, bem disputado. A gente produziu muito pouco no primeiro tempo com a bola no pé. O time do Corinthians é um time que já tem um trabalho mais consolidado do Arthur, com um elenco que já tem uma dinâmica de jogo talvez um pouco maior e mais entrosada que o nosso. Eles achavam muito passe entre linhas, então dificultou muito o nosso encaixe de marcação. E quando a gente balançava o passe, acabava entrando, furando na medida. Assim, eles, claro, corriam até um certo risco da gente roubar e sair no contra-ataque, mas a posse de bola e o percentual de acerto de passes, principalmente no primeiro tempo, determinou o melhor momento do Corinthians. Acho que até quando a gente equilibrou um pouquinho o jogo, quando a gente teve alguns contra-ataques encaixados, que a gente estava equilibrando a partida e jogando até melhor, a gente acabou sofrendo o gol. E no segundo tempo, já foi o segundo tempo que a gente ficou um pouco mais com a bola, a gente teve uma aproximação melhor, a gente conversou justamente isso, para fazer as triangulações e usar os corredores para jogar nas costas, tanto da Tamir quanto da Catiúcia, para poder explorar a velocidade da Maranhão, da Keto e da Jani, que não vai depois. Mas mesmo assim, as nossas dobras não aconteceram, né? Acho que faltou um pouquinho dessa nossa dinâmica de jogo. Então, assim, triste pela derrota, é sempre ruim perder o clássico. Só para não lembrar, o Corinthians era o atual campeão brasileiro, um time que estava liderando o Campeonato Paulista, agora com a vitória consolidou aí na liderança. Mas a gente teve dois jogos contra elas nos últimos 20 dias. E na casa do adversário também foi um detalhe, elas acabaram achando o gol. E hoje, novamente, elas aproveitaram o momento que elas estavam no primeiro tempo mais forte aí. A gente fica triste, mas a gente vai trabalhar, vamos abrir a cabeça, vamos corrigir o que a gente precisa corrigir. Principalmente a nossa troca de passe, a nossa produção com boxe vai ser maior, porque o nosso time é muito talentoso. Professor, o senhor até tocou no assunto. O erro de passe, esse foi fundamental hoje para a derrota? Porque a gente percebeu isso, que o time... Parecia até nervoso, não é o caso, porque é um time também experiente, mas errou muito na troca de passe e acabou facilitando o jogo do Corinthians. O senhor concorda com essa análise? Sem dúvida. Acho que esse foi o grande defeito nosso. Essas nossas trocas e conexões que a gente tem como forte, tanto pelo lado quanto pelo corredor central, hoje a gente não conseguiu. Errou muito a bola. E quando entrava, a bola escapava um pouquinho do pé, já ficava viva de novo. Elas bloqueavam, roubavam a bola, circulavam um pouco mais rápido. Então, a gente realmente... A gente teve um dia aí um pouco abaixo daquilo que a gente produz no dia a dia. E não é nem nervosismo, não. As meninas são inexperimentas, estão em barras. Então, é um dia que, às vezes, realmente as conexões não entraram, os passes não saíram na medida, e a gente acabou desperdiçando nos momentos que a gente poderia ter criações melhores, decisões melhores, e principalmente o encaixe na parte técnica, que eu acho que seria fundamental para a gente poder empatar o jogo. Professor, outro detalhe que percebi é... O Corinthians tinha cinco no meio de campo, não era o Santos três. Isso dificultou também o trabalho das jogadoras no meio de campo do Santos por estar em um menor número, porque a gente viu o Corinthians saindo em bloco, não é? Então, na verdade é assim. A gente jogou lá no 4-3, 3-5, mas o Corinthians jogou no 4-2-4 porque ela sobrecarregava a última linha com essa. Então, essas duas jogadoras que jogavam ali no meio, elas saltavam para ficar em cima das nossas laterais. E aí, o meio campo ficava mais com a bola quem tinha posse, ficava mais concentração de jogo quem tinha posse. E aí, esse foi o detalhe. Se a gente tivesse a posse, independente de ser um jogo com uma inferioridade numérica no meio, a gente tem os corredores laterais com dobras muito fortes, que é o nosso jogo, mas um pouco mais vertical, usando as triangulações, tanto o lado esquerdo com Bia, Iaia e Maranhão, o lado direito com Fabi, Brenna, o Taizinho e Ketlin. Então, a gente teria essas triangulações por fora e a Cristiane por dentro fazendo o losango do corredor central para que a gente pudesse criar. Eu vejo que não é nem a inferioridade numérica no meio. Foi que a gente desperdiçou a bola quando a gente poderia ter a posse e criar, jogando nas costas das laterais dela, coisa que a gente não conseguiu fazer. Então, acho que aí foi o ponto determinante para elas terem um pouco mais de posse de bola, principalmente no meio, e sobrecarregarem a nossa última linha, virando um 4-2-4.